Voltamos a apresentar podcast Pinga Fogo. Babado! É verdade! É sucesso, viu? Fuxico, cuida, Neto! Espoca, Neto Cruz! Sabia! Conta logo, Neto Cruz! E essa trouxinha tá pesada, hein? Voltamos, programa Pinga Fogo, em nome de ESF, Instituto de Ensino Superior Franciscano. São exatamente 15 horas e 14 minutos. Dá um clima aí nublado onde você está, que no maior bom tá. Vamos agora conversar com o deputado federal Aluísio Mendes, que nos últimos dias fervilhou os bastidores da política de Passos Lumear. Boa tarde, deputado. Muito obrigado pela presença. Boa tarde, Neto. Boa tarde, Isaías. É um prazer falar com vocês. Isaías, faça as honras com o nosso deputado federal. Bom, primeiro, deputado, quero agradecer a sua participação aqui no podcast Pinga Fogo. A temática envolve exatamente uma posição dos republicanos nessa semana, né? O partido vinha com uma pré-candidatura aqui do Jorge Maru. E aí houve uma reviravolta e resolveu declarar apoio ao Fred Campos. Eu queria que o senhor explicasse para os ouvintes, para a audiência aqui do Pinga Fogo, o que de fato aconteceu. Bom, Isaías, é muito bom ter a oportunidade de falar com vocês, ainda mais nesse programa aí com uma grande audiência, para explicar a verdade dos fatos. O pré-candidato Jorge Maru, que é afiliado, era afiliado a republicanos, há muito tempo me procurou, me pedindo garantias de que poderia ser candidato pelo partido republicanos. visto que, segundo ele, havia uma grande pressão por parte do governo do estado, no sentido de retirar todas as legendas que possivelmente poderiam apoiá-lo nesse seu projeto. E naquele momento eu lhe dei a garantia, dei a minha palavra, de que caso ele quisesse ser candidato pelos republicanos, ele teria a minha palavra e a garantia dos republicanos, que ele teria a legenda para concorrer às eleições em Passo Lumiar. Mas, de algum tempo para cá, eu tenho visto alguns sinais, alguns indicativos, de que o pré-candidato Jorge Maru estava procurando um outro partido, talvez encantado pelo canto da sereia e por propostas mirabolantes, no sentido de atraí-lo a sair candidato pelo Solidariedade. Na semana passada, eu fui procurado pelo Jorge Maru, me dizendo que havia uma pressão muito grande da prefeita Paula e do grupo dela, e que ele não saísse nos republicanos, tendo em vista que, segundo eles, o republicano seria um partido de direita, e que teria dificuldade de celebrar alianças com os aliados da prefeita Paula, que se entendem mais de esquerda do que de direita. Eu disse ao Jorge Maru que isso não era fato, o republicano, embora seja realmente um partido conservador, faz parte da base do presidente Lula, tem um ministro no governo do presidente Lula, tem sido parte dos partidos que mais votam as matérias de interesse do governo Lula, mais de interesse do país do que do governo Lula, mas tem sido um partido que tem votado consistentemente com esse governo que está aí. E se essa era a alegação, eu não entendia ela como verdadeira. E se houvesse outros motivos, que ele tivesse a hombridade e o caráter de declinar quais eram os motivos. Ele disse, não, que ia pensar, que ia refletir, que voltaria a falar comigo. Eu soube depois, por terceiros, que ele já estava se filiando no Solidariedade. E a partir desse momento, eu me senti desobrigado a manter a minha palavra e o meu compromisso, porque eu sim sou uma pessoa de palavra, coisa que o pré-candidato Jorge Maru mostrou que não é. E resolvi, nesse caso, procurar o outro candidato e oferecer a legenda dos republicanos para que pudesse também coligar com a grande alça de partidos que está apoiando o candidato Fred Campos. Então, na verdade, quem não honrou a palavra, quem não cumpriu os compromissos, foi o pré-candidato Jorge Maru. Até o último momento, eu dei a ele a garantia que caso ele quisesse ser candidato pelos republicanos, ele tinha a minha garantia pessoal e eu sou uma pessoa que prezo pela minha palavra para ser candidato pelos republicanos. Mas soube que as propostas feitas pela legenda do Solidariedade foram muito fortes, os argumentos foram muito fortes no sentido de atraí-lo para que seja candidato pelo Solidariedade. Então, essa é a verdade dos fortes aí. É babado, confusão e gritaria. É, de fato, o senhor parece que falou aí com muita segurança, usou, inclusive, um contraponto, a altura para justificar o fato de uma afirmação não muito verdadeira do Jorge Maru. Agora, o senhor se sente traído, deputado? Olha, eu não entendo que eu me sinta traído. Eu sou uma pessoa que prezo muito pela palavra, coisa muito rara na política hoje, Zaias. E o que eu vi da parte do Jorge Maru é que ele não tem esses mesmos princípios, né? Não tem essa mesma forma de entender as coisas. Até o último momento, inclusive, eu tinha feito uma visita a ele, a prefeita Paula, há menos de 10 dias atrás, na Prefeitura de Passo, inclusive oferecendo apoio com relação à campanha, com relação a série de fatores, dando algumas orientações, que me parece até esse momento uma campanha que está parecendo biruta de aeroporto, cada hora vai para um lugar, não tem muito foco, não tem profissionalismo na campanha, né? Dando algumas orientações à prefeita Paula também, com relação à sua gestão, que tem deixado muito a desejar, né? Na questão da saúde, da infraestrutura. E fui até lá me oferecer para ajudar. E até aquele momento, o pré-candidato Jorge Maru dava a sua palavra e me pedia todas as vezes que garantisse a ele a possibilidade de ser candidato pelo republicano. Então, não é questão de traição. Mais uma vez, a gente vê que palavra e ética e caráter na política é uma coisa cada vez mais rara. E me parece que o candidato Jorge Maru não tem esses pré-requisitos. O deputado federal Luísio Mendes aqui com a gente no programa Pinga Fogo, Rádio Cultura FM. Também estamos no Instagram, no YouTube. Mandando um abraço aqui para Joaquim Souto, lá de Achichá. O vereador Joaquim Souto, que está mandando aqui uma referência para o senhor, dizendo que o senhor Achichá é 100% republicano. Mais de São Rony, muito obrigado. A todos pela audiência. A Deraldo, o doutor Isabel. Deputado, então, teve uma matéria que saiu na imprensa associada ao Jorge Maru, dizendo que talvez fosse ali uma tocaia, entre outros termos, que estariam armando para ele se ficassem republicanos. Então, isso aí é fora de cogitação. Quem não teve mesmo a mobilidade de levar o projeto adiante foi o próprio Jorge Maru. É isso que o senhor quis dizer? Olha, eu me surpreendo cada vez mais com a ética, com a postura e com o caráter do candidato Jorge Maru. Em todos os momentos que ele esteve comigo, eu lhe dei a garantia de que ele seria candidato pelo republicano se assim o quisesse. Chegou-se a alegar a minha ligação com a presidente da Assembleia, Iracema Valle, da minha amizade com o governador Brandão. E eu disse que tudo isso era verdade, mas que, em hipótese nenhuma, iria influenciar na minha decisão de que ele fosse candidato pelo republicano. Quem está faltando com a verdade, com caráter, é o Jorge Maru. Ele esteve comigo, inclusive na presença de outras pessoas, na semana retrasada, me informando que havia um grande desconforto por parte de aliados da prefeita Paula e agora eu vejo que isso não é verdade. Eu acho que o próprio Jorge Maru que estava interessado aí nos cantos das sereias, aí nas ofrendas que foram feitas a ele pelo Partido Solidariedade. E eu disse e afirmo e confirmo que tinha dado a minha palavra a ele, de que caso fosse a decisão dele, a vontade dele, que ele seria sim candidato pelo republicano, independente de qualquer amizade, qualquer relação que eu tivesse com o Iracema, com quem quer que seja. Eu sou um homem de palavra, diferente do Jorge Maru. Então, se ele disse isso, ele está procurando apenas um artifício e um argumento para justificar a falta de caráter dele. Então, eu reafirmo aqui, quem não tem caráter e não tem palavra é Jorge Maru. Agora, deputado, o que lhe motivou, por exemplo, a declarar apoio ao Fred Campos? Nós temos aqui algumas candidaturas postas no município de Passo Lumiar, duas delas, inclusive, de partidos mais à direita. Por que o senhor optou pelo candidato Fred Campos? Foi o único candidato que me procurou, após esse entreveiro aí com o Jorge Maru, me pedindo apoio para essa candidatura. Eu não fui procurado por nenhum outro partido, nem iria procurar ninguém. Então, assim que se começou a ventilar que o Jorge Maru estaria filiando no Solidariedade, eu fui procurado pelo pré-candidato do Fred Campos. Me perguntou se haveria possibilidade do Republicanos fechar um compromisso com ele para as eleições. Como nós não tínhamos mais compromisso com o Jorge Maru, por parte dele mesmo, eu disse ao Fred Campos que precisaríamos conversar, nós tínhamos aí uma nominata de vereadores, precisaria consultar esses pré-candidatos a vereadores e que a decisão seria tomada por eles. E eles me sinalizaram positivamente que tinham interesse, dado que o Jorge Maru tinha saído do partido de fazer um compromisso com o Fred Campos. Então, a decisão do Republicanos de caminhar com o Fred Campos foi, primeiro, dos pré-candidatos a vereador que estavam filiados no Republicanos. E, segundo, por ter sido o único pré-candidato que nos procurou após a decisão do Jorge Maru de sair do partido. Isaías, fica à vontade. O Republicanos nas eleições deste ano vai contar com quantos pré-candidatos a prefeito no Estado do Maranhão? Nós temos 71 pré-candidatos já lançados pelo Republicanos para candidaturas majoritárias a prefeitos. Nós temos 29 pré-candidatos a vice-prefeito e já temos 697 pré-candidatos a vereadores lançados pelo Republicanos. Nós temos até o dia 5 de abril a janela partidária e acreditamos que podemos chegar a talvez mais de 75 pré-candidatos a prefeitos pelo Republicanos. Em São Luís, deputado, até para servir de base, já que se colocou o caso de Passos do Lumiar como insegurança, em São Luís, por exemplo, o senhor manteve e deve provavelmente seguir com o projeto de reeleição do prefeito Eduardo Braide. O partido tem pretensão de, por exemplo, indicar a vice? Como é que está o partido na capital maranhense? Olha, isso é mais um indicativo de que falta com a verdade o Jorge Maru. Nós temos também aqui em São Luís fechado um apoio ao candidato Eduardo Braide, que é o atual prefeito, que é um candidato contra o candidato do governo Brandão, contra uma grande coligação de partidos, em nenhum momento, nem o Braide, nem qualquer pessoa duvidou da lealdade dos Republicanos com relação a esse projeto. Então, não seria diferente em Passos do Lumiar. Então, isso é mais uma demonstração de que o Jorge Maru faltou com a verdade, dizendo que havia uma insegurança, que havia uma armadilha para ele. Nós continuamos fechados com o projeto do Eduardo Braide, a sua candidatura à reeleição, e é uma demonstração clara que o Republicanos tem lado, e quando assim o decide, nada o demove desse intuito. Vamos caminhar com o Eduardo Braide, temos a segurança que é o melhor projeto para São Luís, visto aí as pesquisas que estão dizendo, uma grande aceitação, e ele hoje tem praticamente o dobro de votos do segundo colocado nas intenções de voto. Deputado Federal Luísio Mendes, muito obrigado pela participação, seguindo aqui com as perguntas, estão indagando quem o senhor vai apoiar em Ribamar, São José de Ribamar, se já tem algum nome lá, visto que tem o candidato da sua amiga, da deputada Iracema Vara, o Dudu Diniz. Se o senhor vai caminhar nesse rumo ou tem outra ideia para levar os Republicanos? Sem dúvida nenhuma, não só o candidato da Iracema, mas eu também, tenho uma amizade de muitos anos com o Dudu Diniz, ele votou comigo por duas eleições seguidas, é uma pessoa que eu tenho muito estima, muito carinho por ele, e já coloquei o Republicanos à disposição da sua pré-candidatura, e caso ela se configure verdadeira e ele realmente vá ser candidato, o Republicanos irá caminhar sim com o Dudu Diniz. Pois é, deputado, então assim, de fato, os esclarecimentos foram necessários, você que está chegando agora, parou aqui na 106,3, Rádio Cultura FM, nós estamos recebendo aqui o deputado Aluísio Mendes, deputado federal, presidente do Republicanos no Maranhão, esclarecendo aí essa polêmica envolvendo a pré-candidatura do Jorge Maru pelo partido, ele esclareceu aqui pontos, trouxe inclusive exemplos claros da capital maranhense, que lá o partido também segue com a reeleição do prefeito Eduardo Braide e comprovou aqui, segundo ele, que quem faltou com a verdade foi o presidente da Câmara Municipal de Passos do Lumiar, que é pré-candidato à sucessão no município. Deputado, o senhor queria pontuar, esclarecer mais alguma outra informação que seja necessária. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver, que tem a ver, porque o Felipe Camarão, deputado federal, o senhor sabe que a partir do momento que o senhor bateu a foto ali com o Fred, Felipe Camarão tirou as barbas de molho e disse que não iria mais apoiar o Fred Campos. Eu queria saber se tem, usando as suas palavras, se tem algum entreveiro entre vocês, se tem alguma crise mal resolvida com o Felipe Camarão. Olha, eu até me surpreendi com essa posição do vice-governador, porque vi nisso uma falta de maturidade e de coerência. Eu acho que ele devia primeiramente romper com o presidente Lula, esse que ele bate tantas palmas e faz tantos elogios, porque o próprio governo do presidente Lula é um governo de coalizão. Nós temos vários partidos que não caminharam com o presidente Lula que fazem parte do seu governo, inclusive com a indicação de ministros. Nós temos aí o PP com o nosso colega André Fofuca, temos o próprio Republicanos com o ministro Silvio Costa e o presidente Lula de maneira acertada para ter governabilidade atraiu partidos que não caminharam com ele nas eleições presidenciais, que é uma página virada da nossa história. Nós já encerramos a eleição e agora o presidente Lula procura governabilidade. E o vice-governador Felipe Camarão, eu acho que de maneira irresponsável, Leviana, tem feito loas de que o Republicanos é um partido bolsonarista e tal. Ele esquece que dos deputados federais eleitos hoje que estavam no mandato na época do impeachment da presidente Dilma, no momento mais difícil que o PT passou nesse país, dos poucos, um único deputado não alinhado com a esquerda, um único, foi o deputado Aloysio Mendes que votou contra o impeachment. Então se alguém tem legitimidade para falar que segue a coerência com o seu mandato, que é correto nas suas atitudes, sou eu. Então eu acho que falta o vice-governador maturidade, coerência e principalmente bom senso. E com esse caminhar que eu tenho visto aí, dificilmente terá condição de ser o nosso governador. Porque se ele acha que o fato de ter caminhado com outro candidato nas eleições é o impeditivo para que se façam alianças, ele deve hoje, agora, desembarcar do PT. O próprio presidente Lula, que é o expoente máximo do PT, tem feito do seu governo um governo de alianças. E assim também tem feito o governador Brandão, que atraiu vários partidos que não votaram com o presidente Lula, que não votaram com o presidente Lula no seu governo. Então eu acho que bom senso, coerência e equilíbrio são bons a qualquer pessoa. E eu acho que faltou isso ao vice-governador. Deputado Federal Luizu Mendes, aqui no programa Pinga Fogo, sempre na companhia do meu amigo, meu mentor intelectual, Isaías Rocha, nesses assuntos jornalísticos. Tem uma pergunta aqui, Dolorival Oliveira, nosso diretor da Rádio Cultura. Pergunta ao deputado se quando Jorge Maru saiu do partido foi esvaziado que os pré-candidatos a vereadores também teriam saído junto com Jorge. Saíram alguns dos pré-candidatos, saíram que eram ligados a ele, mas nós mantivemos a grande parte dos pré-candidatos que nos procuraram e esses pré-candidatos que permaneceram no partido é que sinalizaram o interesse em caminhar com o pré-candidato Fred Campos. Por isso, a nossa decisão foi por essa alternativa. Então nós temos, realmente tivemos alguns candidatos que saíram do partido que eram candidatos ligados ao Jorge Maru, mas não todos, nós ficamos com mais de 50% dos candidatos que permaneceram no partido e agora com essa decisão de caminhar com o Fred Campos. Vários pré-candidatos que estavam alinhados com o Fred Campos manifestaram interesse de vir para os republicanos. Tem uma chapa muito boa e deve eleger de dois a três vereadores aí em Paço Lumiar. Deputado, a gente tem observado que em algumas grandes cidades os republicanos têm feito uma dobradinha com o PSD do prefeito Eduardo Brade e isso seria um indicativo de voos maiores nas eleições municipais de 2026. Qual o seu posicionamento? O senhor pretende disputar a reeleição ou vai buscar algo maior em 2026? Olha, o meu projeto é trabalhar pela minha reeleição. Eu me sinto muito confortável no mandato de deputado federal. Acho que eu tenho tido muito sucesso no desempenho desse meu terceiro mandato como deputado federal e estou trabalhando nesse projeto. Não tenho, nesse momento, nenhum outro projeto. Agora, a política é muito dinâmica, né? Eu não sei se vocês sabem, o Republicanos é hoje o segundo maior partido do Estado do Maranhão. Nós temos 43 prefeitos. Nós ficamos só dois prefeitos atrás do PSD. Então, é um partido que está consolidado no Estado do Maranhão, que deve crescer nessas próximas eleições. É um partido que tem crescido a nível nacional consistentemente nas últimas cinco eleições. É o partido que mais cresce nos últimos cinco anos, nas cinco eleições. E é óbvio que o Republicanos pode ter um projeto maior no futuro. mas, nesse momento, o projeto do deputado Aloysio Mendes, não só caminhar na sua reeleição, mas fazer mais um ou dois deputados federais. Estamos, assim, muito focados nessa questão. É um compromisso que eu tenho com o presidente da legenda, o nosso presidente Marcos Pereira, que fazia com que o Republicanos tenha uma representatividade maior no Maranhão, na Câmara Federal. Então, hoje, o meu projeto 100% que eu estou focado é na minha reeleição e na eleição de mais um ou dois deputados federais pelos Republicanos. Estamos aqui ao vivo com o deputado federal Aloysio Mendes, que, dias atrás, após bater uma foto com o Fred Campos e declarar apoio ao pré-candidato a prefeito de Passos Lumiar, movimentou os bastidores da política. Mandar um abraço para a grande Aloysio lá do Cururuca, sempre acompanhando, Robert Val Costa, grande Joaquim Souto lá de Achichá, professor Fábio Henrique, que é vereador de Passos Lumiar, mais de São Roni, todos na escuta, grande Josinaldo, muito obrigado pela audiência. deputado, aqui no Impaço Lumiar, depois dessa lança das cadeiras, como eu gosto de falar, as pessoas estão dizendo que o Fred deu uma sumida. O senhor tem conseguido falar com o Fred Campos, aqui aproveitando um pouco desse clima do programa, quebrar esse gelo, o senhor tem conseguido falar com o Fred Campos que ele está sumido, ele se intocou, não sei o que foi que aconteceu, ele está intocado. Será que é o frio da chuva, esse período chuvoso? Olha, eu tive a oportunidade de falar com o Fred Campos duas vezes depois que nós tomamos a decisão. Primeiro, quando ele me procurou por telefone, procurando uma conversa pessoalmente, no sentido de o Republicanos caminhar com ele, e depois uma conversa pessoalmente, quando ele esteve na sede do nosso partido. De lá para cá, eu inclusive deleguei ao presidente municipal do Republicanos as tratativas com relação a eleição em passo, que é o nosso presidente municipal, que é o Marcelo. Então, eu não tenho falado com ele, até porque eu deleguei ao Marcelo toda a autoridade para tratar os interesses dos republicanos em passo, e também porque eu estou tratando das pré-candidaturas em mais 73 municípios, então eu não tenho tempo para estar focado só em passo, mas claro que se houver necessidade, estaria à disposição do Fred, tenho a impressão de se eu procurá-lo, vou encontrá-lo, não sei por que essa questão dele estar desaparecido, eu acho que nesse momento o candidato tem que estar mais acessível do que nunca, mas eu sei que o Marcelo, o nosso presidente municipal, tem falado com ele quase todos os dias, porque ele tem me dado um feedback, principalmente na montagem da chapa de vereadores, então eu acho que se existe alguma dificuldade por parte de algumas pessoas de falarem com o Fred, essa dificuldade com os republicanos não está acontecendo. Deputado, na semana passada, retrasada, aliás, no dia 20 de março, a ministra Carme Lúcia do Supremo Tribunal Federal acolheu uma manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinou o aquivamento de uma queixa-crime contra o senhor que foi empetrada lá pela prefeita de Zé Doca, a Josinha Cunha. Como o senhor avalia esse entendimento da relatora do processo? Olha, essa é a terceira queixa-crime que esse grupo político ligado ao Josimar empetra no Supremo Tribunal Federal com o intuito a questionar algumas colocações e acusações que eu faço a esse grupo político. E eu acho até que é uma grande besteira porque toda vez que o Supremo arquiva uma denúncia dessa, ele corrobora as minhas denúncias, né? Quando eu chamo eles de quadrilha, de organização criminosa e eles entram no Supremo e o Supremo arquiva, parece que o Supremo avaliza as minhas palavras. Eu acho que é preciso se entender que há uma questão com relação à imunidade parlamentar com relação aos atos, às atitudes feitas pelo parlamentar no exercício do seu mandato e em decorrência dele são amparados pela Constituição. Então, eu acho um grande equívoco todas as vezes que eu os acuso de uma coisa que está mais do que provado, eles vão ao Supremo e têm essa denúncia arquivada. É a quarta que é arquivada nos últimos seis anos. E eu fiquei muito tranquilo como estava desde o meu primeiro momento quando ela empreitou. Sei da legitimidade do meu mandato, sendo que eu estou falando, não é o deputado Alves Mendes que fala isso, é o Maranhão todo que tem consciência disso, que realmente as práticas aplicadas por esse grupo político não são as práticas mais republicanas que se espera na política. Deputado, tem mais uma pergunta aqui. A janela de troca partidária está aberta. A gente sabe que existe esse período de troca sem que o parlamentar perca o seu mandato por infidelidade. Aqui na capital maranhense já conta, o partido já conta com a vereadora Rosana da Saúde. O partido tem a pretensão ou já existe a possibilidade de receber mais um novo parlamentar? Como é que está as tratativas nesse âmbito da janela partidária, nesse período da janela partidária no republicano na capital maranhense? Olha, o Republicanos tinha dois vereadores que eram o Andrei e a Rosana da Saúde. O Andrei, eu já informei ele que ele estaria livre para sair do partido e nós não temos ele no projeto para as próximas eleições. O único vereador de mandato que nós estamos aceitando agora no Republicanos que está afiliado é o doutor Gutenberg que já fazia parte do PSE, a legenda que eu presidi até anos atrás. Então, o Republicanos só terá dois vereadores de mandato na sua nominata. E, diga-se passagem, uma das melhores nominatas para vereador dessas eleições. Então, serão os únicos vereadores de mandato que participarão das eleições pelos Republicanos é a Rosana da Saúde e o doutor Gutenberg. Deputado Federal Luiz Mendes, estamos aqui agradecendo sua presença. Muito obrigado mais uma vez. Aproveitar aqui, já que aproveitar o ensejo, falamos agora há pouco com o doutor Ivelton Lago sobre essa questão das saídinhas. E o senhor falou aqui numa matéria que eu estou acompanhando rapidamente numa pesquisa no Google, grande dia, diz a Luiz sobre fim das saídinhas de presos. Eu queria que o senhor compartilhasse com a gente a sua ideia, o seu pensamento sobre isso, sobre essa pauta da saída. Olha, eu tenho uma grande alegria, um grande orgulho de ter sido responsável por tirar dos arquivos da Comissão de Segurança Pública o Combate o Guerreiro Organizado esse projeto tão importante para a sociedade brasileira. Eu, quando assumi a presidência da Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal, esse projeto estava arquivado lá há mais de seis anos e eu fiz com que ele fosse votado na Comissão de Segurança Pública, foi votado por unanimidade na comissão, conversei com o presidente Arthur Lira naquela oportunidade e pedi que ele pautasse esse projeto que levasse ao plenário. O presidente Arthur Lira concordou e fez com que o projeto fosse diretamente ao plenário. Levamos esse projeto à votação no plenário, foi votado por mais de 350 deputados, voltou ao Senado Federal onde sofreu algumas emendas e retornou à Câmara e foi aprovado na semana passada. O importante dizer que esse é um projeto que tem alcance social. É um projeto que era um argumento que se tinha que a saídinha favorecia a ressocialização dos presos, o que é uma balela. O Brasil é o segundo país com o maior número de reincidência de criminosos. Então, sinal de que esse instrumento não funcionou e não funcionava. E mais do que isso, que esses preços que saíam na saídinha, eles voltavam a cometer crimes bárbaros e muitos deles não voltavam para o presídio. Então, a sociedade não aceitava mais esse argumento de que a saídinha favorecia a reinserção de presos e isso ficou provado pelas estatísticas. Então, eu tenho assim uma alegria muito grande, um orgulho de ter presido a comissão quando esse projeto saiu do arquivo, quando ele foi aprovado no plenário e eu acho que majoritariamente a sociedade brasileira está dando, graças a Deus, do fim desse instrumento. E nós vamos acompanhar nos próximos anos com que essa sensação de impunidade, com essa volta dos presos à rua e vários deles que voltavam a delinquir vai refletir em menores índices de violência. O senhor acredita, então, que o fim da saídinha vai diminuir o índice de criminalidade, deputado? Porque, veja bem, nós tivemos aqui, se eu não estou enganado, Neto, em 2013, um grande jato em São Luís envolvendo muitas queimas de ônibus, de casos, inclusive, já comprovado por investigação, de ordens que partiam de dentro do presídio. E aí, a gente fica se perguntando como é que seria possível isso aí? Será que vai diminuir, deputado, no seu ponto de vista? Daí, não é só uma visão de um parlamentar, nós estamos falando de alguém, Neto, que de fato foi secretário de Segurança Pública, é delegado de carreira. Eu queria que o senhor trouxesse a luz do direito, como seria possível essa redução de criminalidade com o fim das saídinhas? Olha, nós temos observado inúmeros casos, centenas de casos de presos que saem nesse período da saídinha e que voltam a cometer crimes. Isso aí está no histórico policial, nós temos acompanhado todos os dias a imprensa. E mais do que isso, vários deles não retornam para os presídios e eles não saem do presídio e não retornam para fichar uma empresa para trabalhar e eles voltam a cometer crimes. Isso é um grande argumento do crime organizado, é um grande instrumento do crime organizado. Eu acho que vai haver até, entendo, uma reação por parte desses presos no início com a extinção desse artifício da saídinha. Mas eu acho que as forças de segurança pública, o Estado brasileiro não pode se render a isso. Eu acho que o bem maior é a nossa sociedade, é o cidadão de bem, é o povo que não aceita mais esse instrumento. E se caso as organizações criminosas, o crime organizado façam algum tipo de reação, a mão forte do Estado deve atuar nesse sentido, coibindo essas ações e fazendo com que o direito do cidadão de bem prevaleça sobre tudo. Se o Congresso Nacional, majoritariamente, a votação no Senado foi impressionante, onde a gente imaginou que fosse ter uma resistência maior, apenas dois votos favoráveis à continuidade da saídinha dos presos. Então, isso mostra que o Senado entendeu o clamor popular, entendeu a necessidade da sociedade, entendeu o sentimento majoritariamente da nossa população que não aceita mais isso. Então, eu acho que, independente de alguma reação que possa haver no crime organizado com relação ao fim desse artifício que é a saída dos presos, o Estado precisa reagir, precisa coibir e fazer com que esse tipo de instrumento não venha mais a fragilizar a segurança da população. Deputado, o senhor falou praticamente o terceiro mandato, o que o senhor poderia destacar ao longo desse período no Congresso Nacional que mais marcou nessa sua passagem aí no Parlamento Brasileiro? O que, de fato, o senhor apresentou como proposta que, poxa, isso aqui me deu uma grande satisfação não só para o Maranhão, mas para o Brasil. Além, claro, dessa questão da saidinha, quais outros projetos, outras ações que o senhor poderia destacar como grande efeito de satisfação pessoal no Parlamento? Olha, eu tenho 49 projetos de lei, alguns já aprovados em comissões e outros que estão no plenário e todos eles me dão muita alegria, mas alguns realmente são especiais. Um deles é a saidinha, que foi um trabalho meu junto à comissão que nós temos com que esse projeto estava seis anos parado, tivesse a sua terminação acelerada e fosse aprovado. Eu tenho também um projeto que foi o primeiro projeto que eu encampei quando assumi como deputado federal, inclusive foi minha bandeira de campanha no primeiro mandato, que é a questão da maioridade penal, o fim dessa impunidade com relação à maioridade penal. Quando os jovens de 16, 17 anos que votam para presidente, votam para governador, que é o instrumento mais forte da cidadania e que quando cometem um crime, tipo de crime, não pagam por essa pena. Eu fui o propositor da PEC com relação à maioridade penal, ela foi aprovada na Câmara Federal no ano de 2016 e está há oito anos parada no Senado Federal. Esse é um projeto também que eu me orgulho muito de ter patrocinado, ter encampado, ter aprovado na Câmara Federal e tenho cobrado todos os dias que o Senado delibere sobre esse assunto. Eu tenho um projeto muito importante também que já foi aprovado que é a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos. A exemplo de outros países no mundo, você tem um Cadastro Nacional de Pedófilos, aquelas pessoas que respondem por pedofilia, que já responderam, que já foram presos, para que as pessoas de bem saibam quem são aquelas pessoas. Um simples clique no computador, a pessoa vai saber se um vizinho seu, uma pessoa que se muda para a próxima da sua casa, se aquela pessoa já incorreu nesse tipo de crime. Eu tenho outro projeto também que eu tenho muito orgulho, que é aquele que estipula a colocação de tornozeleira eletrônica nos agressores de mulheres. Esse projeto já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública, foi aprovado no plenário e já está no Senado Federal em vias de ser aprovado. Também é um projeto que eu tenho muito orgulho e o feminicídio tem crescido muito no nosso país. E esse é mais um instrumento de proteção às nossas mulheres. Então, dentre todos esses que eu apresentei, esses talvez sejam aqueles que me dão mais orgulho e mais satisfação. Deputado, só para finalizar aqui a minha última pergunta, eu não poderia, como uma pessoa que cobre aqui a política de passo, qual o recado que o senhor dá para quem nos assiste, quem nos ouve na Rádio Cultura, para a pessoa que quer declarar apoio a Jorge Maru, sabendo que ela é um homem que não tem palavra? Segundo suas próprias convicções aí que o senhor tem a respeito, o senhor teve um trato com ele e percebeu que ele não leva adiante o que ele trata com a pessoa. Qual o recado que você dá nesse momento político que vive em Passo Lumiar? Eu acho que a população de Passo Lumiar, que tem sofrido nos últimos anos por uma gestão muito pouco eficiente, seja em todos os setores, em estrutura, saúde, educação, que tenha muito cuidado quando no dia 5 de outubro desse ano estiverem de frente da urna eletrônica. Essa escolha no dia 5 vai impactar a vida do cidadão de Passo Lumiar pelos próximos 4 anos. Então essa escolha tem que ser muito bem feita, muito pausada na escolha do seu candidato. E alguns candidatos, antes mesmo de sentarem na cadeira ou de plantearem a cadeira, já deram mostras que não tem caráter, não tem palavra e esse já é, para mim, no meu ponto de vista, um argumento muito forte para que a gente não apoie esse tipo de candidato. Então, se você está em dúvida sobre a escolha que vai fazer, escolha uma pessoa que você tenha segurança de uma pessoa íntegra, de caráter e de palavra. Essas são condições essenciais a um gestor e Passo Lumiar há muitos anos espera um bom gestor. Então, tenham muito cuidado nessa escolha. Procurem avaliar muito os seus candidatos. Alguns já demonstraram antes mesmo de começar a campanha que não são dignos do seu apoio, do seu voto e, principalmente, da sua confiança. Deputado, também vou deixar a última pergunta, agora mais a nível de Maranhão. duas perguntas para finalizar. Qual a sua avaliação do seu trabalho nesses três mandatos? Qual o legado que o senhor poderia destacar? O senhor já praticamente pontuou. Que nota o senhor dá para o atual governo do Estado, liderado pelo governador Brandão? E qual a sua avaliação sobre o governo federal do presidente Lula? Olha, com relação ao meu mandato, eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui eleito com 50 mil votos na minha primeira eleição. na segunda com 106 e na terceira com 126. Então, isso sendo sempre oposição ao governo do Estado. Nós tínhamos um governador do Estado que era um governador muito autoritário, muito forte e que matou praticamente todos os candidatos de oposição. Ele impediu a eleição do João Marcelo, do Edilásio, do Hildo, do Gil Coutrin e eu não só sobrevivi a essa perseguição do ex-governador, mas ampliei a minha votação. Então, eu acho que o eleitor do Maranhão, as pessoas que confiaram no deputado Luiz Mendes com 50 mil votos na primeira, 106 na segunda e 126 na terceira, entendem que o deputado tem feito um mandato muito propositivo e muito de acordo com os anseios da população. Eu fui eleito no mandato passado pelo Instituto chamado Congresso em Foco, que é o Instituto mais credenciado no Congresso Nacional como o melhor parlamentar do Estado do Maranhão. Não é o melhor deputado, é o melhor parlamentar entre deputados e senadores. E fiquei muito orgulhoso desse título. E eu tenho feito todos os dias do meu trabalho no Congresso Nacional uma razão para fazer com que aquelas pessoas que acreditaram no deputado Luiz Mendes não se arrependam e tenham orgulho daquele voto. Então, eu acho que eu tenho cumprido com as atribuições de um bom parlamentar, eu acho que eu tenho correspondido aos eleitores que depositaram o voto em mim e isso me faz uma pessoa muito feliz porque eu devo ao Estado do Maranhão, devo ao povo do Maranhão o meu terceiro mandato. Todos sabem que eu não sou maranhense, eu sou mineiro, embora more no Maranhão há 30 anos, a gente não escolhe onde nasce, quem escolhe é Deus, mas a gente escolhe onde a gente quer morar, fazer a nossa família, criar a nossa vida e eu escolhi o Maranhão e o povo do Maranhão tem sido muito generoso comigo. E todos os dias que eu entro no Congresso Nacional, eu boto na minha cabeça que eu preciso orgulhar e honrar cada voto que eu tive. Com relação ao governo do Estado do Maranhão, eu acho que é um governo que tem passado por muitas dificuldades, eu acho que é um governo que precisa fazer um trabalho muito profundo de gestão, eu não consigo entender um Estado que tem tantas dificuldades, se é um Estado que tem mais secretarias no Brasil, para você ter uma ideia, o governo do Pará tem 23 secretários, o Tocantins 25, o Maranhão são 42 secretários, eu acho que o governo do Brandão, pessoa que eu estimo, que eu tenho amizade com ele, embora não faça parte do seu governo, eu acho que ele precisa se focar mais em fazer gestão, organizar o governo, porque nós estamos precisando que o nosso governo seja mais organizado, enxugue essa folha, para que a gente possa sobrar dinheiro para investimento, para as nossas escolas, para os nossos hospitais e principalmente para a infraestrutura do Maranhão, que está tão debilitada. Com relação ao governo federal, o governo do presidente Lula tem sofrido muitas dificuldades, foi um ano muito difícil no ano passado, todos os prefeitos sofreram muito com a falta de recursos no ano passado, e eu acho que o governo precisa acertar mais do que errar. E as pesquisas têm dito isso, que há hoje uma grande insatisfação com relação ao presidente Lula, mas há tempo de recuperar, ele está no meio do seu mandato, eu acho que o presidente Lula precisa focar mais na gestão, nos problemas do Brasil e deixar mais a sua pauta internacional em segundo plano. Um abraço aqui para o vice-prefeito de Passos nos acompanhando, Inaldo Pereira. Deputado Aluísio Mendes, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez, ele tirar aí do seu descanso aí no sábado, eu sei que o senhor está em Brasília trabalhando aqui em Proal do Maranhão, muito obrigado, e espero poder contar pessoalmente aqui na próxima, pessoalmente aqui no estúdio, bacana aqui, na Rádio Cultura aqui do Maior Bão. Muito obrigado mais uma vez, quer mandar algum... Não, é só agradecer mais uma vez, deputado, muito incisivo nas palavras, muito objetivo e muito direto, né Neto? Então, parabéns mais uma vez e espero que o senhor continue aí mantendo a sua atuação porque tem refletido exatamente nos votos, como o senhor bem destacou. Parabéns e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar nesse sábado participando aqui desse bate-papo. Vamos para um rápido intervalo, uma pauta de justiça. Fica à vontade, deputado. Fica à vontade para... Quero agradecer a vocês a oportunidade de falar com vocês aí no Pinga Fogo, esse programa de grande audiência e me colocar à disposição quando estiver no Maranhão, fazer uma visita pessoalmente a vocês, eu faço até um desafio. Se há uma dúvida com relação ao que levou o candidato Jorge Maru a deixar o Republicanos, eu faço um desafio para que ele vá até o estúdio, eu também irei até aí, para a gente cara a cara debater quem é que está faltando com a verdade. Eu sou uma pessoa muito direta, muito franca e me coloco à disposição. Se há uma dúvida, se ele está lançando uma dúvida com relação à fidelidade, a palavra do deputado da Luiz Mendes do Republicanos com relação à tranquilidade, eu estou à disposição para cara a cara com ele debater sobre isso, tá bom? Um grande abraço a vocês e uma feliz paz para todos. Muito obrigado, deputado. Bom, deputado desafiou. É babado, confusão e gritaria. É babado, confusão e gritaria. Cadê o cartucho? Cadê o cartucho? Cadê o cartucho? Não entendei? É babado, confusão e gritaria. Veja bem, Neto, Neto, meu caro ouvinte aqui da rádio FM, Cultura, Cultura FM 106.3, deputado, deputado Aluísio, ei, aqui, o deputado Aluísio desafiou o presidente da Câmara de Passos Lumiar para vir tete a tete, porque o Jorge Maru disse que é bom de desafio, até hoje ele cobra aquele, é uma aposta, inclusive foi feita com o Neto aqui. Pronto, o deputado apostou, mais do que apostou fez o desafio. Ele está disposto a encarar o Jorge Maru no estúdio da FM Cultura, aqui, no sábado, no sábado, tete a tete, para saber de fato. É uma cariação, né, Neto? Tipo uma cariação aqui, para saber de fato quem está falando a verdade ou quem está falando a mentira. Poucos têm coragem de fazer esse tipo de desafio, Neto, então demonstra aí que eu não sei. O deputado não guarda almoço para a janta. Não sei qual é a posição do Jorge Maru em relação a essa situação, mas o desafio está lançado. Se o Jorge quiser e topar, acredito que o comandante aqui do Pinga Fogo faz esse round, né? Estará disposto a fazer esse round? Ele está na linha ainda. Está na linha, né? Ele vai convidar de novo. Pronto. Deputado, pode fazer o convite. Deputado? Deve ter ligado. Está na escuta, mas, enfim. Caiu agora. Agora caiu. Caiu. Paraíba na escuta, prefeito de Morros. Vou botar também Paraíba e LN da Colônia aqui para ver o que sai daqui. LN é a que voltou, né? A gente vai para o intervalo e manda voltar com uma pauta de Juscelino. Pronto. Vamos lá. Presidente Juscelino. Voltamos em instantes com um podcast.